Seja boazinha. Você aí, tira as mãos da... Eu acho que está no carro errado, McFly. George, me ajuda, por favor. Dá meia volta, McFly. E vai embora. Você é surdo, McFly. Eu disse pra ir embora. Não! Não, Biff. Você vai deixar ela em paz. Tudo bem, McFly. Você que pediu. E agora vai ter. Para com isso! Pare! Vai quebrar o braço dele! Por favor! Vai quebrar o braço dele! Biff! Biff, por favor. Deixa ele em paz. Sente ele! Senta! Biff! 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 Você está bem? Quem é aquele cara? É o George McFly.